Qualquer palavra Pesadelo Qualquer deslize Que aconteça Leva quem ama Ao desespero É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Pensa que Tá tudo errado É um menino abandonado Que a sorte desprezou Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração partido ao meio História que ninguém contou Quando a gente ama demais O amor é Deus É vida, é paz O coração é um bicho ferido Sofre demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor é um tiro, é bala perdida Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Que o mundo desabou Pensa que Tá tudo errado É um menino abandonado Que a sorte desprezou Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração partido ao meio História que ninguém contou História que ninguém contou História que ninguém contou História que ninguém contou Quando a gente ama demais O amor é Deus É vida, é paz O coração é um bicho ferido Sofre demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor é o tiro É bala perdida Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Dentro do coração